Um esquema ilegal de venda de telefones celulares sem notas fiscais foi identificado pela Secretaria de Estado da Fazenda aqui no Estado. O que chama a atenção é o valor da movimentação de mais de 26 milhões de reais nas vendas desses aparelhos eletrônicos. É um valor muito relevante, porque essas empresas, como elas são criadas para realmente viabilizar esse tipo de fraude, elas emitem um volume de notas fiscais de forma muito rápida, porque já sabem que a Cefaz vai atuar, porque a Cefaz identifica essas empresas. Então, essas empresas são criadas, são empresas laranjas, de fachada, que elas não existem de fato, e elas emitem nota fiscal de uma forma muito rápida, então acaba chegando a esses montantes. Mas a Cefaz, na Receita Estadual, a gente atua de forma mais rápida possível a impedir que essa fraude possa continuar. A operação chamada de Ligação Obscura percebeu a movimentação de 21 empresas laranjas, do início do ano passado até agora, em 2022. A maior parte, inclusive, estavam aqui na Grande Vitória. Agora, essas empresas vão ter as suas inscrições estaduais caçadas. Um dos objetivos foi identificar, detectar essas empresas laranjas, realizar visitas aos locais, constatando que elas realmente não existiam, e aí, a partir de agora, elas são impedidas de continuar emitindo nota, impedidas de continuar operando, e as inscrições vão ser enviadas para cancelamento, ou seja, essa empresa vai ser permanentemente fechada. Além dessas empresas, a operação que aconteceu na última quarta-feira também apreendeu mais de 220 celulares, entre outros equipamentos, como tablets, relógios e também caixas de som. O valor dessas mercadorias apreendidas em lojas varejistas gira em torno de 450 mil reais. A nota fiscal era da laranja, então essa nota fiscal é falsa, porque os elementos que constituem nota fiscal, a pessoa que comprou, como foi feita aquela operação, ela não condiz com a realidade. Então, as notas fiscais que existiam, elas não são consideradas válidas. Essas empresas varejistas, elas estavam realizando essa venda de celular sem nota. Então, foi feita uma fiscalização também nesses locais. Os celulares, as mercadorias foram apreendidas pela Receita Estadual e vai ser feita essa autuação. Então, além do imposto que deixou de ser pago, também vai ser cobrada uma multa pela infração que foi realizada ali. De acordo com essa auditora fiscal que participou da ação, essa operação ainda vai passar por mais investigações. Essas empresas, que são as laranjas, que serão caçadas, elas também têm relação com outras empresas que ainda não estão incluídas na operação. Assim que houver a caçação, a caçação vai ser feito um relatório, com a constatação de todas as provas de que a empresa realmente não existia, que era uma empresa laranja, e a inscrição será caçada. A partir daí, a gente pode alcançar aqueles que têm relação com essa empresa laranja, aqueles que são beneficiários. Além desses que nós já fizemos, que foi uma fiscalização no local ali, poderá ser feita uma auditoria, que é pegar essas notas fiscais emitidas pelas empresas laranjas e ir nas empresas que foram beneficiadas com essa fraude. Então, isso vai acontecer também posteriormente. Sara também dá dica de como o consumidor pode perceber uma atitude suspeita por parte das empresas. Uma delas é negar a nota fiscal do produto. O consumidor pode e deve também ser um agente de conformidade dessas operações e do recolhimento do imposto. E a principal sugestão, orientação, é que peça a nota fiscal. A nota fiscal de consumidor eletrônico, a nota fiscal eletrônica. E também insira o seu CPF, porque fica uma forma mais rastreável. O nosso banco de dados fica mais completo quando o consumidor faz assim. E aí, a partir da emissão do documento fiscal, a Receita Estadual consegue fazer esse monitoramento. Então, é importante que seja solicitado documento fiscal. E o documento fiscal também, ele pode ser verificado a sua veracidade, a sua autenticidade no site da Cefaz. Então, você recebe ali aquele papelzinho com aquelas informações. Você pode consultar a chave dessa nota no site da Cefaz. E aí, você vai ter a certeza de que aquilo ali foi emitido de forma legal, de forma válida.